Senhor presidente, eu registrei há pouco aqui a presença, as presenças honrosas de dois professores, dois guerreiros da educação, que sempre estiveram na linha de frente, na defesa do magistério, da cidadania, de uma educação pública gratuita e de qualidade, eu me refiro aqui aos professores Emerson e André, que são professores da região de Mojiguassu, estão aqui trazendo as reivindicações da rede estadual de ensino, superlotação de salas, violência nas escolas, demissão em massa de professores, discutimos há pouco aqui a demissão de professores coordenadores, vice-diretores, de professores mediadores que foram demitidos das nossas escolas pelo governo Alckmin, enfim, todo esse debate que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa, cobrando o governo estadual, os nossos colegas, professores, confirmaram que isso também acontece com muita intensidade na região em que eles atuam, que é Mojiguassu. E eu gostaria de dizer que hoje nós vamos realizar uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, daqui a pouco, às 15 horas, em defesa de uma escola, de uma escola estadual, que foi incendiada, uma escola de lata, professora Ilda Kifuri, que fica na região do Grajaú, que foi incendiada há um ano atrás e até agora não foi reconstruída. E faça um registro, quando nós falamos da crise da educação do Estado de São Paulo, nós falamos também das escolas de lata, são mais de 100 escolas de lata, uma triste herança maldita dos governos tucanos para o nosso Estado. E a escola Ilda Kifuri era uma delas, foi incendiada e até agora não foi reconstruída. Os alunos foram praticamente empilhados em uma outra escola. Ao lado, a escola Herbert Baldus, ou seja, nós temos uma escola atendendo duas escolas ao mesmo tempo, são duas e uma, criando o maior transtorno para a escola Herbert Baldus e também para os alunos e professores e servidores das duas escolas, tanto da Herbert Baldus como também da escola estadual, o professor Ilda Kifuri. Então, eu me lembro que logo após o incêndio, eu fui com a comunidade escolar, até o secretário Naline, tivemos uma audiência com ele, ele se comprometeu a fazer a reconstrução de alvenaria da escola e até hoje nada aconteceu. A situação é a mesma, não só nessa escola, como também em outras escolas da mesma região que foram incendiadas, escolas de lata. Por isso que nós queremos a reconstrução de todas as escolas de lata, que elas sejam transformadas em escolas de alvenaria, senhor presidente.